Tem uma colher. E o que nós vamos fazer hoje? Hum? Que tal um pudim? Um pudim com uma textura leve como algodão doce. O que você acha? Ótimo? Olá pessoal, tudo bem? O que nós vamos fazer hoje? Um pudim maravilhoso dos deuses. Estou aqui com o meu balda, batedeira. E vou colocar... Não, vou colocar 10 claras de ovo. Anote aí que esse pudim é super fácil, super delicioso. O sabor é uma coisa assim maravilhosa que você nunca comeu na vida. Pudim leve, é tipo um algodão doce. Você está comendo algodão doce mesmo. Só que com um sabor maravilhoso. Lá, 10 claras. E vamos bater até formar um ponto de merengue. E acrescentar meia xícara de açúcar. Vou fazer com meia xícara de açúcar. Porque nós vamos fazer esse pudim com leite condensado. Eu vou fazer também o outro pudim. Que é a receita certa, a receita original. Que não vai leite condensado, certo? Mas como a gente gosta, não faz dieta. E a gente gosta de dar uma incrementada. Vamos dar mais um sabor nesse pudim. Então vamos levar para a batedeira. E eu trago para vocês o ponto certo. Assim que estiver pronto, tá? Mágica feita, pessoal. Vejam bem, ó. O ponto é esse aqui, ó. Já bati. Coloquei uma xícara de açúcar. Eu ia colocar meia, mas acabei colocando uma bem rasinha. Certo? Ó. O ponto é esse, certo? Esse é o ponto aqui, o ponto de bico do nosso marshmallow, do merengue. Agora é só acrescentar o leite condensado. Eu vou colocando aos pouquinhos. Enquanto você estiver mexendo as claras, acrescentando o leite condensado, você mexe bem devagar, de baixo para cima e pelos lados para misturar bem. E uma sugestão nossa é que você não acrescente essa xícara de açúcar. Coloque só o leite condensado, porque com essa xícara de açúcar ficou muito doce. Tá bom? Mas você pode fazer também só o açúcar sem o leite condensado. Ou os dois, se você preferir. Mas se você não quiser muito doce, dispensa essa xícara de açúcar. Mexe delicadamente até incorporando o leite condensado nas claras. Isso aqui deve ficar muito maravilhoso. Com o leite condensado eu não provei ainda. Vamos provar juntos. Mas, com certeza, que fica bem melhor, né? Do que a receita original, que são só as claras. Mas vamos ver, porque a receita original já é fantástica. Maravilhosa mesmo, deliciosa. Então, foi tudo. Pessoal, eu fiz um vídeo junto com essa receita. Eu gravei um vídeo antes, fazendo a calda de caramelo. Pra esse pudim, pra qualquer outro pudim, né? Pudim de leite, qualquer outro pudim que precise de calda. Eu passei lá a dica, três dicas de calda pra vocês. Certo? Acompanhem lá. Vamos deixar a descrição, na descrição, no link ali das dicas de calda. Certo? Ó, já tá super misturadinho. Fiquei com medo que o leite condensado fosse, sei lá, tirar o... Murchar as claras, mas não. Ó, pessoal, tudo bem misturadinho. A forma, ó. Primeira dica de calda. E a segunda dica de calda, que vocês podem ver lá, é essa calda aqui, que você pode guardar e usar pro seu pudim quando você quiser. Dá uma olhadinha lá. Já caramelizei minha forma. Um detalhe muito importante, pessoal, é vocês já prepararem uma forminha, porque ela vai em banho-maria. Então, vocês preparem uma forminha com uma colher de vinagre aqui, pra não deixar preta a sua forma. Pode ver que a minha ficou um pouco preta, porque eu não coloquei. Desta vez, já coloquei. E a água fervida. Certo? Ó, um texto de forma com água. Agora, vamos despejar. Vou tirar daqui um pouquinho, porque eu tenho que fazer um fruto aqui. Olha só que massa. Lindo que ficou. Agora, tem um truque, pessoal. Um truque que é... Mas o seu ser humano é muito delicado. Dá uma batidinha. Dá uma batidinha aí. Só não pode quebrar a mesa. Dá uma batidinha, que é pra sentar tudo no fundo, pra sair aquele pudim bem bonito, sem falhas. Colocamos no banho-maria. Agora, vamos pegar um pano. Colocamos no banho-maria. Agora, como tá quente aqui, pessoal, ajuda de um paninho, de uma luva. Vamos levar ao forno. 180 graus por 50 minutos. Ok? Então, mágica pra vocês. E... Cabrum! Olha só, galera. Queimou, porque eu coloquei no meu forninho. Na próxima vez que eu fizer com leite condensado, eu vou colocar no meu forno. Porque, como o forninho é baixo, deu uma queimadinha por aqui. Agora, torço o forninho num momento muito delicado da minha vida. E eu deixei esfriar um pouquinho lá dentro do forno, porque ele dá uma murchada. Esse bolo ficou gigantesco. Eu até me assustei, porque ele ficou dessa altura. Aí, eu deixei no forno, conforme orientações, né? Que a gente teve. E aí, ele deu uma murchadinha. Agora, o momento crítico da nossa vida é tirar direitinho esse pudim. Jesus, eu sou desastrada. E agora? Assim. Assim e... Galerinha, desvirei. E não saiu, porque eu esqueci que tem que fazer o seguinte negócio. Tem que desgrudar daqui, ó. Senão, como é que o pobrezinho vai sair, né? Vamos lá, mais uma tentativa. Opa! Gente, eu queria desentortar. Não deu, olha. Ficou torto mesmo, aqui na forma. O importante é que ele saiu maravilhoso. Vejam bem. Olha o tamanho desse bolo, desse pudim. Vou esperar esfriar um pouquinho pra cortar, certo? Galera, tá quente, mas eu vou tirar um pedacinho ainda, porque eu preciso mostrar pra você a textura desse pudim. Pessoal, se vocês quiserem fazer no forninho elétrico, coloquem sete ovos apenas, tá? Pra conjunto com leite condensado, porque senão vai ficar muito alto, daí vai queimar em cima. Aquela cauda que eu falei pra vocês no início do vídeo, que eu montei um vídeo lá só falando sobre as caudas. São três tipos de cauda, né? Essa aqui é uma que eu posso guardar na geladeira e usar como quiser. Então, eu vou despejar um pouquinho por aqui. Olha só, pessoal. Ó, eu vou colocar bem pertinho pra vocês ouvirem o barulho. Tá ouvindo o barulho? Então, olha a leveza disso aqui. Eu vou... Muito, muito bom, pessoal. Façam. Olha só. Super leve. Ó, filha. Bom. Maravilhoso, pessoal. Maravilhoso mesmo. Olha a leveza disso. Olha só. Vou tirar essa caldinha pra vocês verem, ó. É um algodão doce mesmo, ó. Ó. Nossa. Façam. Façam. Baratinho. Sai baratinho. É delicioso. E olha que coisa linda. Né? Então, pessoal. Beijo pra vocês. Valeu a pena fazer essa receita. Valeu a pena testar. Façam que é super, super aprovado. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Beijos doces. E curtam o nosso vídeo. Não esqueçam de curtir, hein? Tchau.